Há água A cerveja O café da manhã Comer Beber Tomar Beber Tomar Grande Grande Maior Maior In the 17-minute language courses, you will learn up to 5,000 vocabulary with the long-term memory learning method. This learning method is even more effective than this video. On 17minutelanguages.com, you will also find the language course software as a free trial. This allows you to test all learning methods in peace and learn lots more vocabulary. Pequeno Pequeno Menor Menor Bem-vindo Bem-vinda Bem-vindo Bem-vinda 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 Bem-vindo Zero Eu nasci Ver 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 Viver 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 O ano, o ano, ir a, ir para, eu nasci, ver, viver, passar, chamar-se, O ano, as férias, as férias, como, como, porquê, porquê, quanto tempo, quanto tempo, de onde, de onde, até logo, até breve, até logo, até breve, com prazer, com prazer, com prazer, as férias, como, porquê, quanto tempo, de onde, até logo, até breve, com prazer, e, porquê, 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 e, porquê, 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 por